Olá pessoal, a gente chegou aqui na área para mostrar para vocês os produtinhos da semana 44, muita coisa legal, muita coisa bacana e eu acho que eu falo isso todo vídeo que eu faço, mas antes gente, olha só, curte o nosso vídeo, curte, depois você assiste, se não gostou você descurte, mas curte primeiro para não esquecer, Gi, por que curtir o vídeo? Porque ajuda a gente a se colocar lá no YouTube, gente, tá? Então curte aí o vídeo, please, 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 tá? Depois deixe seu comentário, please, mas principalmente curte o vídeo, tá bom? Lembrando quem está chegando na área, eu sou a Gi, mãe casei agora, né? Sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, 1996378854, você fala direto comigo, e aí, gente, eu estou criando um novo estilo aí de grupo da Gi, tá? Eu tenho dois, tenho três grupos de venda que são todos abertos, o pessoal manda uma foto ou outra, que chegou caixinha, então tem aquela coisa da interação, mas tem muita gente que reclama, não gosta de grupo e sai de grupo e fala que carrega celular, então o que eu fiz? Eu criei um grupo nesse grupo, você entra e você não vai falar nada, só eu que falo, só eu que mando as coisas, só eu que mando as promoções, quer comprar e você fala comigo direto no particular. Gi, mas por que isso? Porque meu celular está sobrecarregando demais e para os clientes também vai ser uma forma mais fácil, né? Que está ali no grupo para eles indiferentes, é a mesma coisa que está fazendo comigo, né? E aí, a hora que eu quiser limpar as minhas mensagens no WhatsApp, eu só vou lá e apago as coisas do grupo, em vez de apagar em 256 locais, em mais 256 locais, tem muita gente que fica na minha lista de transmissão, tá bom? Então a gente está fazendo dessa forma, abaixo tem o link do grupo, clica no link, vai estar participando, vai receber as ofertas, vai receber as novidades, vai receber os vídeos, tá bom? E de uma forma mais limpa, mais rápida, mais ágil, tá? E agora eu vou mostrar as coisas, tá? Vamos lá? Vamos, vamos! Então olha só, teve pedido dessa Crystal Wave de um litro, tá? Essa Crystal Wave aqui estava na oferta, não estava na oferta da Vitribe, ela é tampa vermelha, base preta e o legal das Crystal Waves, eu não me canso de falar, a Crystal Wave tem as bolinhas aqui embaixo, e o que essas bolinhas, né? É pra quê? Na hora que você coloque no vidro, né? Do micro-ondas lá pra esquentar, tenha a circulação do calor e seu alimento esquente. Vai colocar no micro-ondas dessa forma? Não! Você tem que levantar o quê? A válvula, tá? Toda Crystal Wave, você vai pôr no micro-ondas, pelo amor de Deus, levanta a válvula. Não coloque nenhuma Crystal Wave no micro-ondas com a válvula assim, fechada. Por quê? Porque a tampa vai fazer assim, ó, ela vai secar, ela vai ser puxada pra dentro por conta do vapor, tá bom? Então sempre deixe a válvulazinha aberta, tá? Que é pra você conseguir utilizar. Aqui em cima tem até aqui mensagens falando, bonitinho, né? Que é pra deixar ela aberta, ó. Abrir para o uso em micro-ondas, tá? Tem três línguas, inglês, eu acredito que espanhol e português. Então sempre deixe aberta a tampa, tá? Senão você vai perder sua peça. Tem também pedido do modular, esse modular aqui triangular, tá? Gente, esse produto eu já tinha um arraso, ó lá. Então tá aqui o modular, aí você vai invertendo aqui conforme o seu uso que você quer, né? Então aqui vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. De forma bem prática, que você pega e apoia a mão certinho, vai rodando, tá bom? Pra lavar tudo, desencaixa. Tava R$ 79,90 na vitrine. Gente, você comprou a mais? Esse eu não comprei, gente. Nessa última semana tem algumas coisas somente que eu comprei a mais, tá? Eu comprei bem pouco. Tinha algumas coisas que me interessou, até peguei, tá? Jeitoso, tenho duas unidades pra venda do jeitoso, quem quiser comprar, tá? É só entrar em contato com a Gi. Gi, esses jeitosos. Esses jeitosos, gente, olha só. É um produto que vai aonde? No congelador. Por isso que ela, essa macia, ele é macio, né? Molinho, ó. Gi do céu, você tá estragando? Não tá estragando nada, ó. Posso deixar assim tranquilamente, que aí a gente vem aqui, põe a tampinha, né? Ele já acerta. Por isso que ele é uma peça pra congelador. É uma peça macia, é uma peça preparada pra fazer assim. Tá bom? Então, tenha disponível, quer comprar, 40 reais a unidade, só dá um oi, tem duas unidades nessa cor, tá? Tem também pedidos de pera e maçã, né? Pera, maçã, um produto que vendeu bastante no vitrine, principalmente a maçã. Olha que coisinha mais linda, gente. Esse detalhezinho aqui eu achei o máximo. Tem coisas que você olha e fala, nossa, né? Foi isso que eu pensei, a hora que eu vi esse produto. Eu gostei bastante, principalmente da maçã. Eu peguei os dois pra mim, eu sempre levo frutas, né? Sempre falo isso, né? Eu vou fruta de um lado pro outro e essa porta maçã aqui vai me ajudar pra caramba. Olha que bonitinho. Acabei de pegar o meu, na verdade. Aqui é assim. Eu vou comprando as coisas, eu falo, não, vou pegar pra mim. É um cliente pede, a entrega do cliente. Aí compra de novo, chegou na outra semana. Aí o cliente pede, vai de novo, vai de novo. Aí sabe quando eu pego o meu? Na última semana. Aí aqui tem o quê? Às vezes, né? Às vezes o cabelo tá vendendo o meu. Tem a caneca do Thor, tá? Eita! Ih! Gerardo? Faz assim. Sai, brisa! Sai, nhaca! Eita, Gi, acorda! Nossa, olha que hoje tá cedo. Mas, gente, aqui tá um tempinho tão gostoso pra ir pra cama. Ai, meu Deus do céu! Tá feia a coisa, viu? Então, aqui eu tenho a caneca do Thor, tá? Essa caneca aqui do Thor, ela teve venda e eu já pedi. Gente, o que eu acho legal dessas canecas? Essas canecas aqui, o pegador. Pegador delas, eu acho muito prático. Aqui, ó. Já vou dedurar o próximo produto que eu vou falar. Aqui, ó. Me esquenta, que eu te aqueço. Hum! Tá? Então, tem aqui as duas canecas. Uma menorzinha, maiorzinha, olha só. Tá? E ambas têm aqui as peguinhas. Por que tem isso aqui, né? Pra firmar a mão, né? Pra ficar mais presa, bonitinho. Ambas vão no micro-ondas. Essa aqui vem com a tampinha, tá? A tampa fala... É... Micro-onda... Microwave... Eu acho que é o nome da peça. É, isso aqui não tá em português. Tá um outro nome. Não sei falar. Não sei o que tá escrito, não. Mas aqui ela... Ela é de... Tantantantã... Eita, não tá marcada aqui. Eu não me recordo. Tá? Mas ela é grandinha. É 400 e pouco ml, se não me engano. Tem essa daqui. Essa daqui tem marcado. É 280. Tá? Então, tem uma de 280. Tem essa outra aqui, a maior. Tá? Então... Gi, tem pra venda? Não tem, tá? Isso aqui eu não pedia mais. Eu pedi mesmo as das clientes. Esses produtos, eles vendem. Vendem até bastante. Mas é um produto que às vezes eu peço e fica parado muito tempo aqui comigo. Então, eu prefiro não pedir. Tem essa Crystal Wave aqui, jarrinha, que tava na oferta, né? Na vitrine. Ela... A gente guardou aqui pra mostrar do lado errado. Tá? Então, tá aqui, ó. Aqui pra servir. Aqui pra fechar. Aqui pra servir. Aqui pra fechar. Tá? Vai levar no micro-ondas. Não se esqueça de fazer o quê? Levantar a válvula. Né? Bonitinho. Fechou. Acabou. Tá? Então, essa Crystal Wave tava na oferta da vitrine. Infelizmente, não tenho a mais pra venda. O que eu tenho a mais é a Eco Tupper, tá? As Eco, tanto na rosa quanto na verde. Até semana que vem, R$27,90. Depois, o valor normal, tá? O valor promocional de R$32,90. Até semana que vem, R$27,90. Se quiser, comprá-las. Tá bom? Eita, Gi! E ela vendeu bem? Vendeu, hein, gente? Eco Tupper, toda vez que vem. Eu nunca vi. É uma loucura, né? Aí tem aqui o kit do gatinho. Nhaau! Tem o Pot Master, que é de... O Pot Master é de 1.5 litros, tá? E aí eu tenho o Super Pote, que é a super instantânea, que é de 5.5 litros. Então, quem não comprou ainda o potinho ideal pra armazenar a ração ainda do seu bichano, esta é a hora, tá? Eu tenho dois kits desses só disponíveis, né? Acabou, eu não sei quando a Tupper vai colocar de novo, vai virar aquele lenga-lenga. Que vocês já conhecem? Então, compra, hein? Compra! Faz assim, compra! Esse kit maravilhoso, que esse aqui sim eu comprei a mais, dois kits, tá? Deixa eu pôr aqui pro lado. Ele é um kit grande. Tem também pedido, né? Esse aqui eu não comprei a mais, teve pedido do porta-tampa. Porta-tampa da Tupperware. Gi, você pegou a mais? Não peguei. Gi, você tem a mais? Não tenho, tá? Isso daqui tem muita gente que gosta de colocar tantas tampas quanto os pratos, né? É uma coisa que eu sempre falo, a Tupperware é tua, ó. Dá pra pôr os pratinhos, ó, o prato postmo, deixar separadinho. Você faz o que você quiser, a peça vai ser sua, né? Falando, já que eu peguei, prato postmo na cor Cosmo. Se não falha, a memória tava R$16,90, eu comprei a mais. Então, se você quiser comprar, é só entrar em contato, tá bom? O Cosmo, né, o cinzinha, né, que eles falam. Gente, nossa, já é preto? Não, não é preto, é cinzinha. Tem algumas unidades a mais. E esses pratinhos postmo, eu acho que é um produto que despeça até comentário, né? Ele é uma coisa muito fácil pro uso no dia a dia, facilita demais a nossa vida. Teve pedido da Basic Light, 160ml, tá? Essa aqui, gente, eu não tenho mais, tá? Essa aqui eu comprei somente o que tinha de pedido, porém eu tenho em outra cor, tá? Eu tenho no rosa, eu tenho no azulzinho. Então, se você quiser comprar, é só dar um oizinho, 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4, tá bom? Se você não curtiu o vídeo ainda, curte, please! Aí eu tenho aqui a dosadora. Essa dosadora aqui, e ficou aberta. Peraí. Gente, produto novo pra fechar. Pensa nos trem difícil. Aí. Por isso, eu sempre confiro e fecho todos os produtos dos meus clientes, né? Quando vai pras caixinhas, bonitinho. Aí, o que que acontece? A peça, eu falo que vai lacinhando. Aí vai se ajustando. Então, aqui ó, dosadora da hortência de tem disponível. Eu acho que eu tenho uma. Se não me falha a memória, eu tenho uma disponível. Então, se quiser comprar, dá um oizinho aí, tá bom? Esse sim, eu tenho certeza que eu comprei a mais, que é o porta-sanduíche, gente. Olha que coisa mais linda pra criançada, né? É o kit dos Vingadores. Você pode levar o lanchinho da criança, pode ser um estojo. Uma dica super valiosa que eu dou também, que eu usei. Eu tenho aquele porta-viagem, sabe? Aquele que a gente recebeu da viagem. Eu tenho um daquele. E eu levei pra última viagem que a gente foi fazer. E, gente, foi maravilhoso. Por quê? Você vai pra praia, né? Aí lá na praia, você vai levar um cartão. Eu, no caso, levo minha bateria do celular, levo o carregador, né? O cabo carregador, a bateria, né? Então, leva dinheiro, leva várias coisas, assim, que não pode molhar. Eu não sei informar se isso aqui for submerso geral na água, se vai entrar água. Até vou fazer um teste. Eu acredito que sim. Mas, pra ficar numa bolsa de uma praia, é excelente, né? Vai ficar lacradinho, bonitinho. Não vai entrar nenhum tipo de areia, né? E, às vezes, você leva numa chaca, tem piscina, tá do lado também. Teve guerra d'água, não vai ter o perigo de molhar, né? Teve situações, teve horas que eu acabei guardando o celular aqui dentro, cabe tranquilamente. Tá bom? Então, foi uma super opção. Então, fica aí a dica pra vocês também. Tá bom? Talher dos Mickey e da Minnie. Olha, gente. Esses talheres aqui são demais, né? Tem o garfinho, tem a colherzinha. Eu acho eles lindos, lindos, lindos. Principalmente a ponteira, né? Olha, daqui a pouco eu vou começar a comer talher infantil. Gente, eu amo as coisas infantis da Top of War. Eu fico boba a hora que eu vejo, assim, esses detalhes. O que eles pensam em fazer, né? E aí, falando na linha infantil, né? Tem aqui o copo dos Vingadores. Esse aqui já tem um pedido vendido, né? Não tenho a mais, galera, infelizmente. Os que eu consegui pegar a mais, que tava uma guerra esse copo, uma guerra, né? Já foram vendidos. Tem a Eco Tupper de 2 litros, tá? Essa aqui até semana que vem eu mantenho o valor de R$62,90. E tenho também disponível no pronto entrega no rosa e no preto, que são R$67,90. Tá? Essa aqui é a partir da semana que vem. Se não vender, sobe R$67,90. Até mantém o promocional, mas de R$67,90, tá? Tem aqui a espátula com furo. Eu falo que é a espátula de furo. Tem a espátula de bolo e a espátula com furo. Porque colocaram duas espátulas, gente. A Gi tem que se achar, né? Então, eu coloquei espátula de furo e espátula de bolo, tá? Então, tá aqui. Gi, tem pra venda? Tem! R$24,90 até semana que vem, tá bom? Tem os outros utensílios. Tem o porta utensílios também disponível, tá? Tive pedido também da bolsa, tá? Essa daqui, inclusive, tá pra venda. Eu comprei uma unidade a mais. Se você não comprou a sua, corre. Corre antes que acabe, tá? Essa bolsa aqui eu tenho uma. Uso sempre a minha. Gosto pra caramba, né? Ela não vai... Ai, vou sair cedo de casa. Vou pegar minha comida pra comer à tarde e vai estar quente. Não vai, gente. Ela é pro transporte, pra manter um pouco, né? Mas ela não vai ficar aquece, 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 né? Tá? Então, a gente tem que saber aí, né? O limite do produto. Então, até a terça que vem, ainda mantendo o valor promocional que tava da vitrine. Se não falha a memória, acho que é R$59,90. Se for um pouquinho mais caro, a gente acerta. Ou for mais barato também, a gente acerta. Teve pedido também da Porta Cebola. Porta Cebola na cor azul. R$94,90, né? Então, se você não comprou a sua e quiser comprar esse aqui, essa aqui é a hora. Ligue já! 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Na verdade, não liga, né? Chama no zap. Tem o brinde da semana, que é essa elegância, gente. Essa peça é maravilhosa. Olha que coisa mais linda. A elegância é uma das peças que eu mais admiro na Tupperware, na forma do fazer em si, sabe? Como que eles fazem essa junção dos dois tipos de cores, né? Dos policarbonatos. Eu fico besta. Fico bege de ver, sabe? E é linda, né? Olha! E ela tá o quê? Pra venda. Quer comprar? Ligue pra G. Manda mensagem aí, gente. Tá bom? Manda mensagem que a G responde. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. O que acontece às vezes... Gente, tem um povo que é muito afobado. É! Você mesmo que é afobado e que a G tá falando. Tem gente que manda assim. Oi? Não dá um segundo. Tudo bem? É... Embaixo, três pontinhos. Embaixo, interrogação. Embaixo. Sabe assim, pá, 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 pá. Tipo, em questão de... Nem dez minutos a pessoa já mandou umas vinte mensagens e já ligou umas vinte vezes. Sério. Acontece. E às vezes eu tô fazendo um correio e meu celular tá pro outro lado. Eu tô longe do celular. De repente eu pego o celular e até assusto, né? Porque tem um mundo de mensagem. Espera um pouquinho. Respira um pouquinho. Às vezes eu já... Demora um pouquinho. Às vezes eu tô gravando. Às vezes eu tô fazendo entrega. Às vezes eu tô fazendo cadastro. Às vezes eu tô fazendo correio. Né? Então sempre que eu consigo, eu já pego, eu já respondo. Eu tenho o maior prazer em responder. Principalmente gente nova que vem, viu? Essas clientes novas que vêm aparecendo. Nossa, eu fico muito contente. Porque às veteranas a gente tem que manter, né? Cliente que já veio, né? A gente tem que manter elas com a gente. Né? Eu procuro fazer o melhor que eu posso, né? Pra atender, atender bem minhas clientes. E quando vem uma pessoa nova, é sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Porque senão a pessoa não ia vir até a gente, né? Então é isso, olha. Deu um oi pra Gi? Inspira um pouquinho, né? Calma. Dá um oizinho. Aí fala um oi o seu nome, né? Tem muita gente que manda assim. Você tem tal produto, tá? Pô, é? Aí eu, oi, tudo bem? Com quem eu falo? Então aqui, olha só. Tem pedido da Batata Palha, da linha Bistrô. Bistrô não. Linha instantânea. Tá? Essa aqui sim eu comprei a mais. Se você quiser comprar, é só entrar em contato. Pedidos da Sal, da nova linha. Gente, olha essa linha. Que coisa mais linda. Eu tô encantada com essa linha. Gente, ela é maravilhosa. Olha que peça mais linda. De sal. Comprei a mais. Se você não comprou a sua ainda, entra em contato. Tá bom? A caneca. E a caneca, gente? Essa aqui eu tô usando todo dia lá em casa. Eu sempre pego o meu cafezinho. Ontem eu falei, tá engraçado. Eu fui fazer um suco. Aí, em vez de eu tomar o suco em um copo, né? Coloquei na minha caneca. Então, aqui tem a caneca. Vai o café aí. Eu acho que eu tô precisando de um café. Acho que eu vou pegar... Vou descer e pegar o cafezinho. Olha lá. Vai um café aí. Né? A gente tem aqui as falas. Olha só. Só para acordar. Tá bom. Assim capricha. Vai. Dia longo. É. Onde foi um dia longo por aqui. Acho que por isso que a gente tá meia. Hoje eu tô gravando. É quinta-feira. Dia sete, né? O nosso site fecha dia seis. Aí a gente fica até de madrugada. Aí eu acordei ontem. Foi na pauleira até umas nove e meia. Foi a hora que a gente chegou em casa. Já acordei cinco e meia da manhã. E ontem eu fiquei respondendo acho que até umas onze e pouco mensagem. Gi, você tem que descansar. Tenho, né? Ai, meu Deus. Aí aqui a gente tem a tigela visual. Tá? Tigela visual rosa de um litro e meio. Gente, até a semana que vem ainda eu vou considerar as vendas dessa tigela. Para participar do sorteio do mini-chefe. Quarenta e quatro reais e noventa centavos. Você leva essa belezinha aqui e ainda pode ganhar o mini-chefe. Tá bom? Tigela visual não vai no congelador, não vai no micro-ondes. Porém vai na geladeira e é um produto excelente. Pra quê? Pra armazenar o seu alimento. Tá? Tem aí também... Ai, eu vou falar desse primeiro. Pode falar desse? Pode, né? Então tem aqui o presente do anfitrião completo. Tá? De freezer time. Olha que coisa mais linda, gente. Tem algumas unidades aqui de peças disponíveis. Posso vender junto, posso vender separado. É só dar um oi. Tá? Tem essas aqui que são de 650 ml. Tá? Essas de 650. Tá? Tem também as de um litro. As de um litro. Tá? Da freezer time. Legal que tem um visor. Nesse visor você enxerga o que tem dentro. Qual o alimento que você congelou. Você não precisa usar a estratégia do adesivo. Tem essas pituquinhas aqui. Olha só. As pituquinhas que são de 110 ml. Tá? Gi, mas usa isso? Gente. Não sei se vocês tem costume. Mas o alho, o gengibre. Ó. Perfeitas. Amo de paixão pra fazer isso lá em casa. Aí tem aqui também. 300 ml. Tá? Tem duas de 300 ml. Bem bonitinhas. Tem também o porta tudo. Porta tudo de 10 litros. Olha esse porta tudo, gente. Coisa mais linda. 10 litros o porta tudo. E tem também a freezer time de 3.1 litros. Tá? Freezer time de 3.1 litros. Tá? Aqui, ó. Vai do 1 ao 12. Do 1 pro 2. Do 2 pro 3. Tá, tá, tá. Então, todas as que são freezer time tem essa bolinha. Essa bolinha indica o quê? Pra você ir girando, né? Ela, de acordo com a semana que você congelou o seu produto no congelador, né? Semana que você congelou o seu alimento. E aí você, quando você pegar, você vai olhar. Nossa, faz tanto tempo que tá. Sabe assim? Que eu brinco, né? Acho que toda vez que eu falo disso dela, eu falo isso. Só não pode deixar de um ano pro outro aí. E complicou. Aí a gente continua. A gente continua aqui falando do leãozinho. O potinho do leãozinho. Esse aqui, gente. Uh, ele não tem a litragem aqui. Eu não lembro a litragem de cabeça. Eu tenho essa pra venda, tá? Ele tem aqui a entrada maior. Gi, mas por quê? Gente, tem leãozinho, né? E tal. Pra criança, certo? Você vai sair. Você põe uma bolachinha, um biscoitinho. O que você quiser, né? O sólido, você pode colocar aqui. E aí você pega e dá pra criança, tá? É uma forma divertida de dar, né? Porque criança a gente tem que tapear, né, gente? Vamos falar a verdade. Qual é a criança aí? Atira a primeira pedra. A pessoa que nunca teve que tapear uma criança pra criança querer comer, né? Você tem que dar o... Come lindinho. Aqui, ó. É o biscoitinho do Dino. Olha que biscoitinho do Dino bacana. Tipo, a criança, ela tem aquela certa dificuldade pra comer e sempre a gente tem que arrumar estratégia pra dar a comida, né? Então, essas ideias da Tupperware, né, de certa forma ajudam. Porque influenciam no sentido da criança. Ai, eu quero porque é tal, né? Eu vou comer que é o biscoito do Dino. Eu vou beber a água porque é a água dos vingadores, sabe? Criança é assim, tem jeito. A gente já é um pouco assim, né? A gente já tem essa coisa do comer bem, do estar bem, né? A gente sempre gosta do melhor, né? E pra criança, essa parte da linha infantil é essa coisa do desenho na vida real, né? É uma coisa que acaba influenciando de forma positiva, né? Então, aqui tem a redondinha do Dino. Ai, que linda essa redondinha. Ele tá até rosnando, né? Rosnando. Como que fala? Rugindo? Como que fala pro Dino, gente? Não sei. Esse é o T-Rex. Aí, né? Acho de viajando. Já que estamos falando da linha infantil, tem a Zuzu Balândia, que é a abeinha. Ai, que Zuzu, Zuzu. Eu não sei se vocês repararam. O fundo é tudo como se fosse a coméia. Aqui no meio, ela é como se sai da coméia. Aqui ela tá dançando na coméia, cantando, vibrando. Gente, ela é muito fofinha, essa redondinha. Eu gostei demais da Zuzu. E elas, eu acho que eu comprei a mais. Eu não separei as peças ainda. Hoje a gente tá meia lenta. E aí, eu acabei ainda não conseguindo separar pra ver o que foi vendido, o que não foi, sabe? Mas aí, eu sei que... Essas eu sei que eu tenho, que eu comprei bastante. Café Solúvio da P&B, Café Solúvio da Bistrô. Ambas estão na oferta até a semana que vem, a R$31,90. Aí, ainda até fala aqui, né, ó. Café Solúvio é um instantâneo. É instantâneo. Tupperware, 1976, né? Olha que legal aí. Tem toda a data da marca da empresa. Tem a redondinha azul. Essa aqui não tem o disponível pra venda, né? Esse pedido aqui, eu acho que foi das redondinhas, né, gente? Olha tanto de... Tanto de redondinha. Bastante, né? E aí, pra finalizar o nosso vídeo, tem aqui o pedido da Café e da Chá Bistrô, tá? Tava um kit bem bacana que a Otapower colocou. Tive vários pedidos, comprei peças a mais. Se quiser comprar, gi, 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Principalmente a de chá, né, gente? Quem faz linha da coleção Bistrô e não comprou a de chá ainda, essa é a hora! Que assim, compra! Tá bom? Elas são difíceis de vir, né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou comprar só de café, não vou comprar de chá. Gente, café tá sempre na vitrine, chá não, tá? Sempre vejo por esse lado na linha Bistrô. Tem aquelas peças que estão toda vitrine, tem peça aqui, não. Por isso que a gente tem estoque ali atrás. Ali a Gi tem de masa, tem de canjica, tem de batata palha, tem sal grosso, tem milho. Olha, gente, tem muita peça ali que eu sei que tem muita gente aí querendo. Então, 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Entra em contato com a Gi e a gente já negocia o valor pra enviar pra vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e se inscreva. Quer participar do História Balão? 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Tá bom? Quer participar do grupo de vendas? 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Fala com a Gi, tá? Ó, um beijo, até o próximo vídeo. Se gostou, não deixa de curtir. Curte, curte, curte. Curte pra gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.